Olha, toda cidade tem as suas polêmicas, né? Esse aqui, aqui em Santos, lógico, tem um monte, né? Essa aqui é uma estátua de Vicente de Carvalho, um poeta, santista, um dos mais importantes da literatura brasileira. Vicente de Carvalho. Esse é o Vicente de Carvalho. O poeta, pois é, né? Ainda bem que tem um santista aqui para falar. O poeta Vicente de Carvalho. O Vicente de Carvalho foi o que fez os canais, não é? Não, não. Quem fez os canais foi Saturnino de Brito, que é um engenheiro sanitarista. Esse é um poeta. Inclusive, ele deu nome ao distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá. E o que eu estava fazendo um vídeo aqui... Eu vi que é escritor, quer dizer, dá para perceber que é um escritor, um pensador. Inclusive, é o nome da avenida aqui, é Vicente de Carvalho. É um pensador presidente eu, só Vicente de Carvalho. E Bartolomeu de Guzmão, depois a conselheira. Exatamente. Só que tem uma que eu estava falando, que tem uma polêmica, porque... Quando foi colocada essa estátua, falaram que ela foi colocada errada. Porque a estátua, eles quiseram que tinha que ser virada para o mar. Então, desde que colocaram essa estátua, já há décadas, né? É uma polêmica, então. É uma polêmica, mas não tiraram. Ninguém teve coragem. Isso aí hoje em dia é a coisa mais fácil, né? É, lógico. A tecnologia ele tem isso aí, em um dia... É verdade. Qual que eu sou o nome, por favor? É Santos. Carlos Santos. Mas você é daqui de Santos, não? Não. De onde que você? Não, mas eu fico... Há cinco anos eu estou vindo para cá, porque eu tenho 15 dias, 15 dias de São Paulo. Eu sou lá do Ipiranga, perto da Vila Mariana. Opa! São Paulo, tradição Ipiranga, né? Toda aquela região lá histórica de São Paulo. Você é daqui. Eu sou daqui de Santos. Aliás, aqui está cheio de rua histórica. Loro de Cochrane, lá também tem Oswaldo Cochrane. Tem, tem. Lá não tem Oswaldo, mas tem Loro de Cochrane. Tem sim, tem sim. Tem a rua... Você chama? Emílio. Emílio. É. Então, Carlos, eu estava falando o quê? E aí, eu sempre falo, e a estátua vai ficar aqui, eu acho que vai permanecer aqui, voltada para Santos, para a cidade. Voltada para a cidade. Só que as pessoas falam, muita gente fala que está errado, tinha que ter voltada para o mar, já que ele é o poeta do mar. Ah, é o poeta do mar, é. Poeta no mar, a apelidade de poeta no mar. Então, ele escreveu coisas sobre Santos. Não tem nada sobre eles. É. Então, é... Mas são polêmios que tem a cidade, toda a cidade tem. Em São Paulo tem um monte também, né? Tem. Tem aquela estátua do Borba Gato, tem tanta coisa aí. Não é polêmica, mas é história. É. É histórica. Quer dizer, politicamente, né? Eu sei, é. É. Uma zoeira política, né? Para pôr fogo. É. Na realidade, é história do país. Pô, o cara era bandeirante, então vamos acabar com isso. Imagina lá no Ipiranga, tem aquele monumento maravilhoso lá do... Tem o... O crítico lá do... Aquilo é? O museu do Ipiranga, aquele... Imenso. O museu do Ipiranga, que é maravilhoso, que tivesse a... Pouca gente, pouca gente não é, assim. É. Então, toda cidade, que eu falei, toda cidade tem a sua polêmica. E aqui em Santos é essa. Mas é porque tem a polêmica, porque aí as pessoas discutem. As pessoas discutem. Surge a curiosidade. E aí que falta, realmente... Não sei se tem algum lugar, uma placa do Vicente, escrito Vicente de Carvalho. Estou procurando... E deveria ter. É verdade. A placa tem que estar aos pés. Está vendo? Talvez se estivesse aqui um dia. E... Olha, aqui em Santos estão roubando tanta coisa. É fiação. Brasil, né? Brasil, né? São... Fiação, olha. A praia aqui ficou apagada. Não sei se você reparou. Devido ao roubo de fiação. Eu sempre aqui, mano. Não reparei. Cheio de câmera de monitoramento. Roubaram a fiação e apagaram. Virou uma zona geral, né? Eu estava comentando que roubaram a minha bicicleta. Você mora aqui... Mora aqui perto, é. Mora aqui no Boqueirão. É, você está num belo local e o Carvalho está num belo local. Aqui devia ter uma... Era aqui, teoricamente. Uma placa, acho que era aí. É bronze, né? Não tem nem marca mais, porque eu acho que já faz tempo que roubaram. O que é interessante é que você está falando aí, aqui tem um negócio de tipo picareto. É. Pá, né? Pois é. Para levantar a placa. Mas não tem. Mas não tem local dos parafusos. É. Mas é isso aí. É a vida essa. A gente vai convivendo com uma... E é uma beleza mais bela que tem aqui na praia. Sim, sim. E ele é um sapato dele. Olha, tá? Parece que é um sapato marrom até, listrado. O cara que fez isso é o craque. Você sabe quem era? Não sei. Mas é fácil de achar. Põe no... Tem um site aqui em Santo. Novo Milênio. Tudo que você quer saber da história, põe no Google. Novo Milênio. Com o celular. Sim, sim. Mas um dia em casa... Novo Milênio. Provavelmente, se você procurar uma coisa de Santos, você vai cair numa página do Novo Milênio, que é um jornalista, que eu até conheço, que é o Carlos Pimentel Mendes, ele fez uma pesquisa muito extensa sobre Santos, colhendo jornais, revistas. Mas é isso aí. Mais uma polêmica de Santos, como tem em qualquer lugar. E ainda bem, e ainda bem que, Emílio, que o estado é bem grande, que é bronze, né? É, é difícil de roubar. O mundo, ó, se sumiu um dia. Então, o Senna puseram ele com a bandeirinha lá quando ele morreu. Dali, três, quatro dias, já tinham roubado a bandeirinha, que também era de bronze, olha. Pô, a taça, o Júlio e o Rimeiro não roubaram? Poxa! É porque é uma liberação, não é porque o ladrão é ladrão, tem em qualquer lugar. Aqui tem muito, né? Eu falei que roubaram a minha bicicleta do meu prédio, cinco horas da tarde. Aí eu falei, desisti de ter bicicleta. Tem a Bike Santos aqui, moradores, tem um pessoal que usa drogas, e todo dia tá com uma bicicleta nova. A minha não tava, porque eu acho que respeitaram pelo menos o território deles. Mas eles roubam a bicicleta pra fazer pequenos assaltos. Pois vende por vinte e trinta reais. Por nada, né? Por nada, então é muito ruim. Mas é que tá muito liberado, não tem lei, não acontece coisa nenhuma, né? Pois é. Então, por isso que eu falo, é melhor coisa não andar com o celular mesmo, ou ser discreto. Melhor, o que é legal é que você mora num belo local, eu moro ali atrás na Pastê, mas na parte tranquila. Ah, tá. Você conhece a Pastê? Sim, claro, a Pastê. Você vem atrás do shopping ali. Sim, sim. Ali eu tô tranquilo, tô bem. Mas ali, de fim de semana, a praia ali é muito tumultuada. É. Ah, sim. É, vem todo mundo. O Santos, pro Santista e pra pessoa que tá morando aqui, é gostoso fora da temporada, né? Porque você tem a cidade mais tranquila, com menos gente pra disputar. Eu fui pegar uma bicicleta, você usa o Bike Sena de Bike, não? Não, eu andei muito. Hoje eu não ando muito. Tem uma bicicleta, mas tem a Bike Santos que é pública, né? Mas eu fui pegar lá e não tava funcionando. Então, mas faz parte. É, é pública, é gratuita. É, é. Mas é isso aí. Bom, valeu pela conversa aí, a gente se encontra aí. Prazer te conhecer. Prazer, tudo de bom. É, pesquisa lá no Google, Novo Milênio, o Carlos Pimentão, você também que tá vendo aí. É, a pessoa também tem que tomar cuidado com o que fala aí pra não ter... Faz parte, né? Faz parte. Mas é isso aí, pessoal. A polêmica de Santos é essa. Pra onde tem que virar a estátua? O pessoal fala, não, tá errado. Tem que ser virada para o mar, porque ele é o poeta do mar, o Vicente de Carvalho. Ok? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.